Presidente Rodrigo Maia, o esclarecimento solicito a vossa excelência. Vossa excelência tinha, na legislatura passada, assumido o compromisso que não admitiria, nesses dois projetos, a inclusão de matéria que, a meu ver, é estranha, que é a legalização dos jogos. Não está na matéria. Vossa excelência não permitirá... Nessa matéria, não. Será um projeto novo que vai tratar só do assunto dos jogos quando estiver pronto para votar. Obrigado, presidente.